Boa tarde, Jota Cê, boa tarde a todos que nos escutam, da São Felipe FM. Hoje nós tivemos esse dia recheado, né, e para avaliar, na verdade, o primeiro trimestre. A gente sabe que nós iniciamos as nossas atividades no ano de 2018, os professores tiveram todo esse tempo para poder estar trabalhando com os alunos e essa parada é necessária para que possamos convidar os pais para que venham à escola e de uma forma mais específica posso estar conversando com os professores e avaliando o processo de ensino e aprendizagem do seu filho. Nós, há dias atrás, no sábado pedagógico, já sentamos direção, coordenação e professores, fizemos essa nossa avaliação, já também nos preparando para esse dia de hoje. No turno matutino, onde nós temos uma quantidade bem maior de alunos, foi muito movimentado. Eu estive vendo já no final da manhã, sentando com a coordenação pedagógica, a gente constatava a grande quantidade de pais que realmente atenderam o convite, vieram à escola, conversaram com os professores, fizeram também esta avaliação. Onde também, em JC, é uma oportunidade não só dos pais estarem conversando com os professores, mas também está conversando com as coordenadoras pedagógicas, está conversando também comigo, com os vice-direitores e assim a gente firmar esse compromisso de dar as mãos cada vez mais para que esse processo de ensino e aprendizagem possa acontecer como nós desejamos. Nós sabemos que não é esse dia específico que é o dia que os pais vêm à escola. A escola está aberta durante todo o ano, todos os dias e graças a Deus os pais, eles vêm à escola, eles marcam a presença. Agora hoje, de forma especial, é esse dia do plantão pedagógico. O que o senhor atribui, como o senhor anteriormente citava, a participação maciça dos pais. Há tempos atrás, a gente sabia da dificuldade que era para ter essa participação dos pais responsáveis. E junto aos alunos, na sua vida, no dia a dia, nas escolas? Olha, aqui no Luiz Eduardo, graças a Deus, isso sempre foi muito positivo. Os pais, de fato, eles participam. Eles participam. Temos uma clientela muito grande, um turno matutino, da zona rural, onde é um público que é assim muito fiel à questão de estar atendendo, o convite, a solicitação da escola para poder estar aqui. A zona urbana também. E eu vejo que hoje em dia isso está mais forte devido à cobrança cada vez mais da escola, diante do contexto que nós vivemos, um contexto complexo, difícil, onde cada vez mais a gente quer formar essa parceria, estar estreitando esse elo da família e escola. Então, acho que diante de toda essa problemática que vive esse contexto da educação de hoje, os nossos adolescentes, os nossos jovens, cada vez mais carentes do nosso olhar, eu acredito que se o nosso convite é cada vez maior, tem essa resposta cada vez também maior dos pais à nossa unidade escolar. E graças a Deus realmente eles participam. eles respondem com muita, posso dizer, com muita responsabilidade o chamado da escola. Agradecer a participação de o professor André Conduzzo, deixa sempre o microfone da rádio, o site, aí o professor, algo mais a acrescentar. Agradecer a você por mais uma vez estar aqui na nossa unidade escolar, agradecer a toda a equipe dessa escola, a todos os funcionários, a todos os professores, aos vice-direitores, à coordenação pedagógica, que juntos preparamos esse momento de hoje. Agradecer aos pais dos nossos alunos, como já falei aqui anteriormente, que respondem com o seu sim a esse convite da escola. e mais uma vez ressaltar aos nossos pais que nos escutam neste momento. Que não só, como eles sabem, nesse dia de hoje é necessária essa presença aqui na escola, mas que sempre eles possam estar recorrendo a essa unidade escolar, se sentindo cada vez mais à vontade para que possamos estar sentando, discutindo os assuntos que são necessários para que, de fato, esse processo de ensino-aprendizagem possa acontecer. Então, agradecer a cada um que passou por aqui, dizer que quem não pôde, quem nos escuta, quem vai nos escutar, quem não pôde estar aqui hoje, que a escola está aqui de portas abertas, passem amanhã ou qualquer dia dessa semana para poder estar conversando com a coordenação, conversando com os professores a respeito da vida escolar de seu filho. e dizendo que a gente continua nesse segundo semestre, com os nossos projetos, já começamos um projeto de matemática, que já está aí em andamento, também temos o projeto da consciência negra, e com certeza você vai ser chamado a estar aqui com a gente também fazendo toda a cobertura. O nosso agradecimento e que Deus possa cada vez mais nos fortalecer nessa união para que, de fato, a gente possa oferecer o que realmente nós temos como objetivo, um ensino de qualidade para as nossas crianças. Agradecendo também a Secretaria de Educação, na pessoa da Secretária Glória, do subsecretário Reginaldo, que já passaram por aqui de manhã, da coordenação pedagógica, que também já esteve aqui pela manhã, e que, de certa forma, nos apoiam, nos auxiliam para que a gente possa estar fazendo o trabalho conforme aquilo que nós desejamos e queremos para os nossos alunos. Então, a Secretaria de Educação, toda essa gestão, o nosso agradecimento também por todo o apoio que é dado à Escola Luiz Eduardo.